Vamos agora resolver a LVP de introdução número 10 Veja só, nós recebemos o valor correspondente em graus Celsius Na verdade nós vamos ler uma temperatura em Fahrenheit e vamos escrever o seu referente em graus Celsius Então recebemos aqui, float, input, Fahrenheit e vamos converter Eu vou até copiar aqui, porque a fórmula é exatamente essa aqui A fórmula já está dada no enunciado E nós só vamos agora exibir o valor de C Nós sabemos que 32 Fahrenheit é 0 graus Celsius Então vamos lá 32 Fahrenheit, Fahrenheit Celsius, 0 Nós vamos botar 100 Fahrenheit, Celsius, 37.77 Vamos formatar essa saída aqui, vai ficar com duas casinhas decimais Vou colocar aqui uma fstring E aqui, ponto 2f Esse ponto 2f vai me garantir que eu tenha só duas casas decimais Porque é depois do ponto, duas casas decimais no formato float Quando eu colocar o Fahrenheit 100 aqui Ele já me dá uma temperatura agora arredondada para duas casas decimais Com isso nós concluímos a resolução da LVP De introdução número 10 Obrigado! 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 Obrigado!